Olá, boa tarde. Começa aqui a TV Antagonista desse dia dezenove de janeiro de dois mil e dezessete edição das quatro horas da tarde. TV Antagonista você sabe ao vivo diariamente às dez da manhã e às quatro da tarde só no streaming do www.oantagonista.com. A gente também faz várias edições especiais que além de virem aqui para o site também vão para as nossas redes sociais que se você ainda não assina tem que começar a assinar para ver essas produções que vão só para lá. Para o YouTube do Antagonista que está bombando, valeu, obrigada que vocês estão assinando em massa. Para o Facebook do Antagonista também valeu que vocês estão vendo a gente por lá e o Twitter do Antagonista cada vez vai ter mais produções especiais. A gente está fazendo coisa também para o Insta do Antagonista agora. Então vamos prosseguir com as notícias de hoje. Essa aqui se você estava trabalhando ainda não viu o Brasil, vai ver Luleco ao sol. Achei até meio, sei lá, isso aqui foi uma despedida após a publicação de suas fotos nos Ressels Natal Grand Hotel. Luleco deixou o local para a família, mas antes ele exibiu essa linda, linda tatuagem do dragão do He-Man. Esse é mais um daqueles casos em que eu digo, se você não sabe o que fazer com dinheiro, dá pra mim em Brasil. Dá pra mim em Brasil. Eu sei o que fazer com dinheiro, né? Enfim, é maravilhosa a tatuagem, viu? Muito, muito bem feito. Parabéns ao tatuador. Tem outras fotos, tem essa foto aqui que você pode ver com o Luleco, também outro short maravilhoso, acompanhando o Antagonista no celular, que ele não perde uma postagem que nem você. Essa linda foto na piscina, olha que legal. E na verdade, muita gente maldosa está falando que ele saiu do hotel porque o Antagonista ficou publicando essas fotos. Mentira, Brasil. Ele saiu do hotel porque ele está muito preocupado com a proximidade entre o hotel e a penitenciária estadual de Alcaçuz. Se você não conhece bem Natal, se está vendo aqui pelo Google Maps, são só 22 minutos, 15 quilômetros e meio que separam Ponta Negra, aqui ó, show de bola, lugares lindos, hotéis maravilhosos, praias, dunas, da penitenciária estadual de Alcaçuz. E é com isso que nós vamos ao próximo assunto Antagonista Vidente. Esse é mais um de vários casos em que o Antagonista pode acender o seu neon, eu avisei. Aqui, você vê esse post, vão chamar o Marcola. Em 2006, vocês lembram disso? Eu era muito criança, mas eu lembro, estourou nos presídios brasileiros uma guerra entre facções semelhante a essa, que virou enredo de um filme três anos depois e foi o PCC quem determinou a paz após o governo negociar com o PCC. Avaliem qual foi a notícia, tipo, minutos depois. Rio Grande do Norte noticiou o G1 e depois todos noticiaram porque foi uma declaração oficial do secretário de segurança pública do Rio Grande do Norte procurou chefes de facções antes de tentar retomar o controle do presídio. E foi isso mesmo que aconteceu. O secretário procurou o chefe das facções pra dizer que não vai permitir confronto entre os criminosos. Brasil, a que ponto chegamos? E aí nós vamos passar a essa situação da rebelião em Alcaçuz. você que viu o plantão especial do Antagonista sabe que ali tá uma situação terrível. O diretor da penitenciária foi ferido por estilhaços de um tiro, passa bem, felizmente, mas Ivo Freire foi ferido durante essa rebelião. A gente conversou com vários jornalistas que estão lá em Alcaçuz, já tem vídeo no Antagonista no nosso YouTube pra você ver, na nossa página também, e a gente vai mostrar outros vídeos. Tem esse portal aqui que chama Fala Rio Grande do Norte Independente, que bota o número do celular dele lá. Então o que acontece? Eles estão recebendo um mundo de vídeo no WhatsApp de dentro da cadeia. Porque Brasil, o único celular que não pega, qual é? É o do Cláudio Dantas, né Cláudio Dantas? O único celular que não consegue mandar vídeo nesse Brasil, qual é? É o seu. Porque do pessoal que tá lá no presídio de Alcaçuz, tá mandando, viu Cláudio? Então eles estão mandando bonitinho, estão mandando por Fala Rio Grande do Norte. A gente tem aqui um vídeo que você vai ver e eu vou mostrar esse vídeo pelo seguinte, suscita a questão, quem é que manda nos presídios do Brasil? Você vai ver os presos dessa facção, FDN, exigindo do governo que o PCC não fique mais no Estado. Quem é que manda no sistema prisional, Brasil? Vamos ver esse vídeo, eles estão tão bem organizadinhos por eles próprios, que eles podiam até dar aula de como organizar a prisão. Vamos ver. Boa noite. Estamos aqui atrás desse vídeo para comunicar a todas as autoridades competentes que venham atirar o PCC de Alcaçuz, que nós do Sinicato do Crime do RMO não queremos causar transtorno à população, que bom que eles têm Paulo Sérgio e Caraúbas, a cidade de São Paulo. Que esse salve seja cumprido! 1814! Fora o PCC! Fora o PCC! Fora o PCC! Nós queremos o PCC fora do nosso Estado! É impressionante, não é? E que se cumpra esse salve. Para você que nunca teve essa felicidade dessa convivência mais próxima com presidiários, salve é um recado, entendeu? Tipo, estou mandando um salve. Que se cumpra esse salve, é assim, que você cumpra essa exigência. É isso que eles estão dizendo para o governo. E pelo que a gente está vendo no Rio Grande do Norte, que tem uma situação mais grave até do que nos outros lugares que a gente viu, porque no Rio Grande do Norte o que acontece é, existe uma situação gravíssima no presídio, mas também fora, porque é um Estado pequeno e que está sendo inteiro invadido por ações das facções criminosas. A população do Rio Grande do Norte não aguenta mais. A gente passou aqui na TV Antagonistas de manhã alguns vídeos mostrando o que já estava acontecendo no Rio Grande do Norte cinco meses atrás, quando instalaram bloqueadores de celulares no presídio. Esse diretor da penitenciária de Alcaçuz, que foi ferido hoje, ele já foi vítima de um atentado na porta da casa dele em abril do ano passado e mal ele entrou para trabalhar nessa penitenciária em janeiro do ano passado, dois, três meses depois, em março, ele já sofreu ferimentos também numa outra rebelião que houve ali. E em Natal já teve essa mesma onda de ônibus queimados, enfim. Eu quero que você veja agora o que os criminosos fazem com a população do Rio Grande do Norte, com o cidadão comum que está lá num terminal de ônibus quando eles resolvem, de repente, queimar um ônibus. Você vai ver uma filmagem do circuito interno do terminal Vale Dourado na zona norte de Natal. Os criminosos decidiram atear fogo num ônibus na tarde de quarta-feira. Olha o que acontece com quem está esperando o ônibus no ponto no meio da tarde. Olha o que aconteceu com esse pessoal. É impressionante. E aí E aí Como esse, há diversos outros vídeos circulando De gente na porta de casa mostrando o ônibus sendo queimado Motorista de ônibus que teve o celular roubado pelo mesmo cara Que decidiu queimar o ônibus que ele estava dirigindo Manda todo mundo descer e faz uma limpa no pessoal Essa situação que está Não só a capital natal, como também cidades vizinhas Essa é onde fica o presídio Parnamirim Que é a mesma cidade onde mora o diretor do presídio Enfim, a gente vai mostrar a situação de troca de tiros No bairro do Alecrim Que é um outro vídeo que foi gravado também Pela população local, dá uma olhada Pessoal da Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Norte Está em reunião, atrás de reunião desde de manhã A gente manteve contato com os assessores Eles mandaram para a gente esta foto aqui Vamos dar uma olhada Nessa foto que veio aqui da polícia Você vê aqui o helicóptero da polícia E os presos aqui Do lado tem casa, tem gente morando ali É uma situação bem delicada Essa pela qual passa o Rio Grande do Norte neste momento Agora vamos adiante com uma situação que acontece em São Paulo Marcos Boulos arrumou outro teto Brasil Foi solto ontem Guilherme Boulos arrumou outro teto Brasil Ele foi solto ontem e hoje invadiram a Secretaria Municipal da Habitação E diz o antagonista Boulos livre comanda o exército Vamos ver o vídeo da invasão do prédio da Secretaria Municipal da Habitação O movimento vai levar na comissão para subir E nós estamos esperando aqui E quando não receber a comissão E quando não negociar Esse país vai ter pressão O povo tem medo, tem medo, tem medo de lutar Aqui será o povo tem medo, tem medo de lutar Aqui será o povo tem medo, tem medo de lutar Sabe quando eu mostrava uns vídeos desse Quando eu morei em Angola Eu gostava de mostrar esses vídeos do Brasil para as pessoas Os angolanos me falavam Nossa, mas o brasileiro tem vocação para obedecer Brasileiro festeja quando recebe ordem E aí eu achei uma semelhança entre esse vídeo do Marcos Boulos E um outro vídeo Onde as pessoas comemoram da mesma maneira Quando recebem ordem de uma outra pessoa Dê o vídeo e vê se essa comparação Que o antagonista já fez anteriormente Não faz o maior sentido Existe um trabalho Existe um trabalho a ser feito nos bairros Existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus E o que é mais importante Ninguém ir à porta da fábrica Agora, é um pedido que eu faço Não saiam em passeata Não saiam em passeata Saiam daqui direto para as suas casas Estamos entendidos? Alegria do povo recebendo ordem dos outros, Brasil Só uma pequena diferença Que eu acho que o Lula Mesmo com menos erudição Não sendo tão filhinho de papai Falava melhor Tinha um pouco mais de gente Ligeiramente um pouco mais de gente Falando em Lula Hoje é o dia que você estava esperando tanto Ah, ó, sei que você já está indo Já está se preparando Sexto Congresso do PT O que será que vai acontecer lá? Vamos saber Por meio dessas figuras que você ama Vamos lá Esse show de opiniões É o vídeo do PT O Pesquisa do Congresso do PT Será um momento alto De fazer balanço Mas principalmente Afirmar para frente É necessário que o partido Se atualize Que ele se debruce Sobre a sua relação com a sociedade Que ele retome A sua tarefa de transformação Da sociedade brasileira Então a minha expectativa É de muita participação A militância está se mobilizando Nos lugares onde eu tenho ido Ou sozinho Ou com o presidente Lula A esperança O entusiasmo Tem renascido E o Congresso É o momento De fazer essa retomada Não tenho dúvida Da capacidade da militância Do PT De produzir um grande Congresso Atualizar o programa E recolocar Com a nova direção O partido Num cenário De retomada Das iniciativas Para buscar A hegemonia nacional Dirigir a nação Com o projeto De trabalhadores Disputar 18 Para ganhar a eleição Então nós temos muito Para fazer O nosso partido Nasceu no meio Dessa luta do povo E é ali que ele se encontra Inclusive realizando O seu sexto Congresso Para mobilizar E enfrentar Os desafios do atual período E o Congresso É um momento Nesse sentido De dar unidade interna De garantir Que as opiniões Possam ser debatidas De forma democrática E transparente Mas que a gente possa Ter um resultado Que nos dê Condição Efetivamente De enfrentar Os próximos desafios Eu estou confiante Com o nosso sexto Congresso Acho que o sexto Congresso Pode sim dar uma resposta Para essa situação De crise profunda Que o Brasil está vivendo E principalmente Responder Os nossos dilemas internos E formularmos Um projeto de nação Muito emocionante Essa edição Que escolheu Para abrir e fechar O deputado José Guimarães Que era chefe Do assessor Do dólar na cueca O PT continua Sempre de parabéns Esse evento Vai ser aqui em São Paulo Com a participação dele Lulão O eterno Babalorixá Do PT Esse grande líder De massas do Brasil Enfim A TV Antagonista Volta ao vivo Amanhã às 10 da manhã Muito obrigada Por estar seguindo a gente Por estar fazendo essa TV Cada vez mais legal Você sabe O streaming É 10 da manhã E 4 da tarde No www.oantagonista.com Mas a gente tem Várias edições especiais Cada vez mais Materiais exclusivos Para você Nas nossas redes sociais Assine o YouTube Do Antagonista O nosso Twitter O nosso Facebook E não esquece De seguir a gente No Insta Beijo Até amanhã Tchau 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 Tchau